11h55, acerte seu relógio com a gente. Este é o Agora, o programa da sua comunidade. Está chegando a uma assinha com aquela dica bacana de início de bloco. Vale a pena conferir. Atenção, você que está aí em casa preparando o almoço ou já pensando no que vai servir no jantar, ouve essa. Chegou Coca-Cola retornável para deixar todas as refeições ainda mais gostosas. Olha aqui, ó. É que com Coca-Cola retornável, você leva a garrafa vazia de volta para o mercado e paga só o líquido. É o mesmo sabor de sempre, com um precinho bem mais em conta. Assim, pode ter Coca-Cola acompanhando feijão com arroz, a salada, o franguinho, a lasanha. Minha gente, tudo isso. Gostou? Então vai agora mesmo ao mercado comprar a sua. Só não esquece de desligar o fogão, hein? Coca-Cola retornável. É só felicidade e economia. Amaral é contigo. Bacana. 11h56, você que está ligado com a gente. Nós temos neste momento uma entrevista especial que vai falar sobre a Ultramaratona Manaus-Itacoatiara. Na verdade, é a segunda edição de um grande evento que reúne atletas de alto rendimento. Na minha opinião, são atletas de alto rendimento. É isso mesmo. É Délio Rufino, coordenador do evento, que trouxe aqui outros convidados junto com a gente para comentar um pouquinho de como é que vai ser essa segunda edição da Ultramaratona. Bom dia para você e a todos sejam bem-vindos. Bom dia. Obrigado pelo espaço, primeiro. Amaral. Com certeza, dia 10 de outubro, estaremos saindo da Vila Olímpica às 6 horas da manhã. Nos 5 primeiros quilômetros, todos os atletas correrão juntos. E aí começa realmente o revezamento. As mulheres correm sozinhas os 50 quilômetros e assim que elas entregarem, o primeiro atleta entra na van e começa a correr também. Teremos um aparato bem legal, com ambulância, com uma equipe de fisioterapeuta, com a ajuda da polícia. Houve um acerto com a prefeitura na chegada da prova. Então vai ser uma coisa bem legal. É diferente, né? A gente gosta desse tipo de prova, prova com mais horas, com uma dificuldade maior, devido ao nosso clima, à nossa região, é complicado. Mas sempre tem maluco, né? Então a gente gosta dessas coisas e... Sempre tem um bocado aqui, né? Vamos lá. Apresenta o pessoal que você trouxe aqui. Então aqui tem o Rômulo, né? Todos são atletas. Todos são atletas. Todos ultraloucos, né? É. O Rômulo, quem mais? Valderlúcia. A Valderlúcia. A Valderlúcia vai correr pela primeira vez, né? Vou correr pela primeira vez e eu acho legal porque isso dá oportunidade de outras pessoas verem que você não precisa ser um ultralouco, você pode se tornar um ultralouco, que é o meu grande desafio agora correr esses 50 quilômetros junto com eles que já tem uma experiência e uma bagagem aí de alguns quilômetros de rodadas. Bacana. E você, como é a preparação da mulher? É diferente da do homem, Ronaldo? Como é que é essa preparação feminina? Eu imagino que tenha, deva ter sim, por conta das diferenças fisiológicas, não sei, posso estar falando muita besteira aqui, mas você me esclarece. A preparação para a mulher e a preparação para o homem pode se diferenciar dependendo do nível de cada atleta, porque existem mulheres sim que correm, correm como homem. Nós temos uma atleta que vai participar, o nome dela é Socorro, Socorrinha, ela já participou de 65 quilômetros em 2003, ficou em terceiro lugar e vai correr muito bem. Nós, mulheres, Val, eu e o restante das mulheres, vamos dar o nosso melhor. Você correu de presidente Figueiredo? Corri, corremos, corri 108 quilômetros e a preparação da gente foi feita. O ritmo de uma outra maratona nunca vai ser o ritmo de uma maratona ou de uma meia maratona. É um ritmo mais suave, onde você vai trabalhar sua resistência e ter o psicológico muito bem aguçado. planejar essa corrida para não botar em cheque mate e você estressar na corrida, achar que não é capaz e desistir. A outra maratona é para quem quer chegar e falar vencer os meus 50, os meus 100 ou 200 quilômetros que sejam. É, não é fácil não. Participaste também da de presidente Figueiredo, que a gente está mostrando aí as fotos, né? A primeira ultramaratona, 108 quilômetros. Foi minha primeira também, minha primeira ultramaratona. É muito interessante que essa nossa agora vão ser feitas entre seis equipes de revezamento. Cada participante em homens vão correr 54,5 e as mulheres 50 quilômetros. E como você estava falando mesmo, essa preparação nossa, ela é junta o homem e a mulher e diferencia muito da capacidade de cada um. Mas eu acho que todos estão de parabéns, né? Antes de começar, porque como é a primeira da Valdelúcia, mas a maioria já faz. Tem pessoas que vão participar e que são renomadas no Estado, né? Que vão participar conosco desse segundo desafio, que outros virão, com certeza. Eu gosto muito do revezamento, que aí prevalece aquela questão do trabalho em equipe. E isso é muito forte dentro da corrida de revezamento. Eu imagino que não haveria outra maneira de fazer, Adesio, uma corrida como essa daqui para Itacoateada, são 268 quilômetros bem puxados, né? Qual é o pensamento do grupo, né? Nós estamos querendo primeiro aprender, entre aspas, a conviver com o desafio, para depois você ter como oferecer esse tipo de corrida para os amazonenses. Não só para os amazonenses, porque nós moramos num lugar diferenciado, nós moramos na Amazônia. E você preparar uma prova dessa para ser vendida para o Brasil, aí sim você começa a ter um trabalho legal. Só que não adianta eu querer vender uma prova que eu nunca fiz. Que eu não conheço. Que eu não conheço, eu não vou saber qual é a dificuldade do atleta, vai hidratar de quanto em quanto tempo. Como é que nós vamos preparar um circuito desse? Nós vamos correr numa BR, nós não vamos correr dentro da cidade, a cidade não vai parar. A BR não vai parar para ninguém. Correr em uma rodovia. Uma rodovia, então você tem que ter um cuidado especial, né? E com certeza da vez passada a prova foi muito boa, dessa vez a estrutura é bem melhor. E aí para o ano que vem a gente vai começar a abrir mesmo. Quem quiser vir para o evento, participar, vai ter uma inscrição, você vai pagar. E aí você vai competir na prova. Legal, quantos atletas confirmados? Esse evento? São 30. 30 atletas. Cada equipe com só 5 participantes, 4 homens e 1 mulher. Uma equipe só que vai ter 2 mulheres correndo na mesma equipe. Dia 10 de outubro. Isso, dia 10 de outubro, sendo dia 10 de outubro. Qual é a previsão de chegada a Itacoatiara? A previsão de chegada é no dia 11, agora por volta mais ou menos, vai depender de cada equipe, além de ser um desafio, é o desempenho de cada um, mas creio eu, por volta mais ou menos de meio dia e meio para frente, já está chegando a primeira equipe, a segunda, até umas 7 horas da noite, 6 horas estão chegando o restante. É, é por aí mesmo, não é fácil. Eu já acompanhei Corrida de Aventura, Brasil Wild, Extreme, Jalapão saindo de Mateiros até chegar em Palmas, uma coisa bastante intensa. Você já fez tudo isso, você já está convidado para a próxima. Não, mas eu não tenho condições físicas, mas eu acompanhei como jornalista, imagina, como corredor eu não tenho essa capacidade, não. Tenho não, mas assim, eu admiro bastante o trabalho que vocês fazem, é um trabalho que é referência, principalmente no que diz respeito à saúde, ao autoconhecimento, as pessoas precisam se conhecer, precisam conhecer o corpo, isso tudo tem um impacto na qualidade de vida, e isso é bacana. O fato de vocês estarem fazendo em laboratório para depois abrir para o público, depois que tiver tudo controlado, dá inclusive credibilidade, porque tem gente que sai fazendo corrida de qualquer jeito, submetendo muitas vezes o atleta a uma condição de lesão mesmo, a pessoa sai toda quebrada de uma corrida e não é por aí, não é essa a ideia de vocês. Parabéns pela iniciativa, fala mais uma vez aí do horário de largada, previsão de chegada em Itacoatiara, você que vai dirigir pela rodovia M010, toma cuidado quando vê o pessoal lá no revezamento. Não, o legal que na prova para Figueiredo, para a nossa surpresa, muita gente foi, tipo, ajudar, foi, você estava, quando ele chegou no 90, quando ele chegou no 90, que aí tua cabeça já está ali, ia passando gente, é, vai lá. E que começa a ter mais ladeira ali, uma na sequência da outra. Gente, você quer água, tem água aqui, essa aqui foi uma das que, quando deu de manhã, chegou lá para ajudar, chegou lá, então, você que vai para Itacoatiara, se estiver na estrada, a gente vai estar correndo, essa vibe positiva sempre é legal para a gente, eu queria que a Lia só pedia a oportunidade, a Lia só agradecer aos parceiros, tem gente, queria agradecer ao meu amigo Márcio Neves, graças a você, você está abrindo esse espaço para a gente, eu quero lhe agradecer muito, e a Lia tinha algumas pessoas a agradecer, né, Lia, você podia falar? Pode falar ali, Silvia. Ela está dando um apoio para a gente aí, os patrocinadores. É, e não deixar também de citar os atletas de elite que fizeram questão de conhecer esse desafio e de participar. Bacana. Ela vai elencar os patrocinadores, e eu vou elencar o nome de quatro convidados, tá? São quatro atletas de alto rendimento, é a Maria Socorro, Socorrinha, que participou daquela outra que eu mencionei há pouco, o Sidney Batista, o Ruita Costa Billy e o Kedsson Luiz. São quatro atletas que nós convidamos, onde eles vão desenvolver e mostrar realmente a corrida que eles gostam de fazer num ritmo completamente ultra louco. É diferente. É diferente, mas não significa que o atleta que corre num ritmo desacelerado não possa participar. Aqui é para interagir, é para somar, é para agregar, mostrar que todos podem, com responsabilidade, com cuidado, tá? Bacana, bacana. E os patrocinadores? Os patrocinadores, nós temos a ParmaBem, a Petrovan, a Construtor Alcance e a SL Comércio. Parabéns a todos os empresários que estão associando suas marcas ao esporte, a iniciativa é boa e com certeza vai trazer resultado. Pessoal, obrigado pela presença aqui no programa agora, sempre bom. Bom, desejo sorte a vocês, que todo mundo consiga concluir essa meta bem, inteiro, sem nenhuma lesão, que é isso que importa, e dar esse exemplo de saúde e qualidade de vida a todo mundo aí, que começa a ter uma outra ideia de corrida e de prática esportiva. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Um bom sucesso mais uma vez. Obrigadão. Valeu, obrigado mesmo. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. Vamos falar com o nosso repórter Comunidade Ao Vivo, que traz informações direto da colônia Antônio Aleixo. É uma ação social que diz respeito à comemoração da Lei Maria da Penha, ainda está sendo comemorada. É isso mesmo, Fred, traga para a gente as informações ao vivo. Bom dia, aliás, boa tarde para você. Pois é, Mara Augusto, muito boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o programa agora. Nós falamos direto aqui da colônia Antônia Machado, Antônia Machado, perdão, aqui na zona sul da capital, porque esse evento muito legal que a Polícia Militar está promovendo aqui, dos nove anos da Lei Maria da Penha. Então é o seguinte, estão sendo disponibilizados vários atendimentos aqui. Inclusive aqui de aferição arterial, como você pode observar neste momento, atendimento médico também de clínico geral e pediatria. Vou pedir para você me acompanhar aqui neste corredor, onde nós vamos acompanhar duas salas onde estão sendo disponibilizados esses atendimentos. Nós não vamos atrapalhar muito, vamos só mostrar para você que está em casa, que mora aqui próximo, que deseja vir aqui, clínico geral e pediatria. Vou pedir para o repórter cinematográfico do Birmato mostrar aqui, onde está sendo disponibilizado o atendimento médico. Olha só. Na verdade, agora o atendimento aqui, na verdade, foi suspenso momentaneamente, porque as pessoas ainda estão na recepção e estão vindo para cá. E aqui o atendimento jurídico, olha só. Na verdade, para aquelas pessoas que estão em casa, a gente sabe que essa questão da Lei Maria da Penha, as mulheres que são violentadas, elas têm muito medo de fazer a denúncia à polícia. Então, aqui, a pessoa tem todo o atendimento psicossocial necessário, psicológico também, para conseguir vir aqui e ter o apoio, porque as pessoas têm medo de que, após a denúncia, sofram represália. Só que nem só o atendimento psicológico, o atendimento também geral dos médicos, como também tem outros tipos de atendimento, como odontológico, tem também emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade, CPF. Olha só a quantidade de pessoas aqui, Amaral Augusto. A polícia militar, na verdade, são cerca de 20 policiais que trabalham na parte administrativa. Espero atender hoje cerca de 3 mil pessoas. Os atendimentos começaram às 9 horas da manhã aqui. Vamos ver o que essas pessoas vieram fazer aqui. Senhora, o que a senhora veio fazer aqui? Qual foi o atendimento que a senhora veio atrás? Eu vim atrás do RG, massagem, dentista, né? Também teve rumo, era muito gostoso. Olha, todas as atividades que estão acontecendo, estão sendo maravilhosas. Olha só, muito legal. Porque também está sendo disponibilizado aqui massoterapia, por isso que ela falou massagem. Vamos conversar aqui com mais pessoas. Olha só, na verdade, esse corredor aqui, pedi para o repórter cinematográfico Sidomir Matos mostrar, é onde estão sendo disponibilizadas aí as salas para a emissão de primeira e segunda via da carteira de identidade e CPF. Enquanto o Sidomir Matos está mostrando aqui, as pessoas estão aí, na verdade, na fila de espera, porque é muita gente, Amor Augusto, pelo menos a expectativa de 3 mil pessoas daqui para o final da tarde. Nós vamos mostrar aqui, na verdade, olha só, mais gente para cá, olha só, pedi para o repórter cinematográfico Sidomir Matos mostrar as pessoas aqui, olha só. Ali naquela sala está sendo disponibilizada a massoterapia. E é o seguinte, nós vamos conversar com a Sargento Tamborini. Ô Sargento, qual é o objetivo desta ação da Polícia Militar? Por isso que vocês estão fazendo aqui, qual é o motivo desta ação da Polícia Militar? Para vocês que estão disponibilizando os atendimentos para essas pessoas? Nosso objetivo aqui é a proximidade da comunidade, junto com o comando geral, junto com o comando da Polícia Militar. Porque hoje a polícia tem uma nova roupagem. Qual é a roupagem da nova polícia? A polícia amiga. Nós não somos amigos, claro, de infratores, mas sim da população. Então, nós estamos aqui com o objetivo de trazer a comunidade para a companhia, fazendo com que as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar venham denunciar e também as pessoas que moram perto. Porque hoje não é preciso mais que a própria vítima denuncie, e sim qualquer pessoa que veja que tem a situação da violência venha denunciar. Por quê? Além de ser um serviço de formiga, é um serviço ainda muito discriminado, mas podemos sim ter a ajuda da população. Por isso, o nosso objetivo maior é esse, trazer a população para dentro da companhia, no qual o comando geral, nosso comandante geral, e o nosso comandante, agora o novo capitão Alberto Neto, tem aqui a porta aberta para a comunidade. Até quando serão disponibilizados esses atendimentos? Hoje, começou às nove até às três horas. Quem tiver aí, de bobeira, não tiver o que fazer, vem aqui para a segunda SICOM, fazer todos os tratamentos no qual conseguimos, com pessoas, equipes voluntárias que foram para a rua e conseguiram todo esse grande apoio aqui, no que estamos fazendo aqui, esse trabalho. Para a comunidade. Ok, então está aí a pessoa que mora por aqui, né, e queira, olha só, mas terapia, nós estamos na sala, o pessoal relaxando um pouco. Agora, só para a gente esclarecer um pouco, Amaral, a gente fala sobre a lei Maria da Penha, né, mas Maria da Penha Maia Fernandes, na verdade, é uma cearense, hoje tem 70 anos, nasceu em 1945, e aí o que acontece? A lei foi criada porque ela foi uma pessoa que lutou bastante para a criação desta lei, porque ela sofria com a violência doméstica, né, o marido dela tentou assassiná-la por duas vezes, numa deu um tiro nela e tentou ali disfarçar, dizendo que foi um assalto, na segunda vez tentou eletrocutá-la, e aí ela acabou ficando paraplégica por conta dessa situação, e no dia 7 de agosto de 2006, o então presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou esta lei, e a partir de então, aí, criou-se a lei Maria da Penha, né? E aí, você que sofre com esse tipo de violência, aqui ao meu lado, o capitão Neto, Alberto Neto, Capitão, qual é, o que a pessoa deve fazer no caso, uma mulher que esteja sofrendo com a violência, qual é o procedimento? Ela tem que procurar de imediato a Polícia Militar, né, para fazer, através da Polícia Militar, nós estamos fazendo encaminhamento ao Judiciário, né, hoje tem essa ação para fazer a prevenção, e quem está sofrendo já com esse tipo de violência, estamos aqui, o setor jurídico, para receber e fazer o encaminhamento devido, se precisa de uma medida protetiva, essa ameaça grave, e a Polícia Militar vai fazer cumprir, né, a proteção à nossa mulher. Muito obrigado, então, ao capitão, então, está feito aí o convite, para você vir, praticar aqui, todas as orientações que estão sendo disponibilizadas, e também, para aquelas pessoas que sofrem com a violência, que não fiquem caladas, porque o pior inimigo, neste momento, é o silêncio, né? É bom vir, fazer a denúncia, e, de repente, numa medida protetiva, a pessoa não pode ficar próxima de você, e aí você fica mais seguro em casa. Enfim, eu volto com você, Amor Augusto, hoje falamos direto da Zona Sul, aqui da capital, mostrando essa ação bem bacana da Polícia Militar. Amor Augusto, está com você. Obrigado, Fred. Zona Sul da capital, Colônia Oliveira Machado, e não Antônio Aleixo, como eu falei no início, induzindo o repórter ao erro, que criou o novo bairro, né, Antônio Oliveira, não tem. É na Colônia Oliveira Machado, e não Antônio Aleixo, está aí o pessoal, lá na segunda companhia interativa comunitária, recebendo aquela massagem bacana, a Ronda Maria da Penha, um projeto muito, muito importante da Polícia Militar, fazendo aí esse auxílio, essa orientação às mulheres. Aliás, não tem mais só esse artifício, tem um novo, que diz respeito à aplicação da tecnologia, tem um aplicativo que permite agora que as mulheres, que tenham sofrido qualquer tipo de violência, sejam incluídas no programa de proteção. Então, quem traz para a gente os detalhes aqui na tela é o nosso repórter Danilo Alves, falando um pouco dessa tecnologia aplicada à defesa das mulheres. Danilo, é com você. Pois é, Amaral, o aplicativo Alerta Rosa foi lançado agora há pouco, aqui no Centro de Comando e Controle, na Zona Centro-Sul de Manaus. Esse aplicativo permite que as mulheres que tenham sofrido violência, estejam incluídas no programa de proteção a vítimas, envie pelo smartphone um chamado de emergência à polícia, quando estiverem em situação de risco. Agora há pouco também houve uma demonstração feita pelos agentes da Secretaria de Segurança e também a Polícia Militar. O programa possui um sistema de GPS que localiza a mulher no momento do envio do pedido de ajuda e que poderá também ser baixado para smartphones inicialmente apenas para o sistema operacional Android. A SSP também lançou o Portal da Mulher, que prevê fornecer informações, além de realizar denúncias. O aplicativo já está disponível para download. Eu volto com você no estúdio. Obrigado, Danilo. É só baixar no seu celular, vai lá na loja de apps da Android, baixa lá, alerta rosa. No momento que você clicar aquele botão lá, já tem a sua localização e a polícia vai até onde você estiver para tentar de alguma maneira resolver esse problema de violência contra as mulheres. 12 horas, 15 minutos. Marcia Lasmá chegando rapidinho, trazendo dica especial. Fique atento ao que diz a Marcinha. Ei, Tamaral, deixa comigo. E eu quero falar com você que está aí do outro lado, com que corpo você quer chegar no próximo verão? Emagreça até 5 quilos ou mais com a linha Lipomax? Veja os resultados obtidos por quem usa Lipomax. Eu estava muito infeliz com o meu corpo, me sentindo gordinha, acima do peso. Aí eu já estava passando pela farmácia e eu vi Lipomax. Comecei a tomar o comprimido, vi que foi dando resultado. E aí depois eu comecei a tomar o shake para substituir algumas refeições. Hoje eu vejo o quanto mudou a minha vida. Eu consigo colocar um short, sair para a praia, botar um vestidinho. Eu me sinto muito mais feliz e muito mais confiante. Viu? Com Lipomax você emagrece mesmo. Os comprimidos de Lipomax Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando na redução do peso. Já Lipomax Shape, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Agora, para emagrecer ainda mais, associe Lipomax Plus ao Lipomax Shake e emagreça mesmo. Lipomax Shake é prático, vem assim, olha, em sachê e possui leite desnatado, podendo ser preparado em qualquer lugar. Basta adicionar água. Ali é Lipomax, você encontra em todas as farmácias do Brasil. Mas a preços promocionais, adivinha onde? Só nas redes de farmácias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Amaral, é com você. Obrigado, Márcia. 12 horas, 17 minutos. Já já a gente volta com a onda policial do programa da comunidade. Não saia daí!